Vamos nós chegando aqui. Bom dia, meus jovens, aos homens fortes, preparados. Olha só, rapaz, um bocado de camarãozinho, que é o homem dos camarão. Pode filmar, né, meu irmão? Pode, pode. Olha lá. Olha aí, aventureiros. Dá pra ver isso aí? Dá pra ver. Dá pra ver. E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus, aventureiro, estamos nós aqui no Açud Banabuiu. Eu me chamo Ariston Cavalcante e nós estamos no Arrojado, Arrojado, Lisboa, mais conhecido como Açud Banabuiu, que fica na cidade de Banabuiu. Estamos a 220 quilômetros da capital Fortaleza. Hoje, dia 29 de setembro de 2021, às 8 horas da manhã. Eu ia viajar, eu ia dar uma viradinha aqui. Se você tem o sonho de comprar, trocar, vender ou financiar seu carro ou sua moto, não perca tempo. Vá na Baleia Veículos e confira as melhores ofertas que temos para você. Olha aí, aventureiro, Açud aí, ó. Turma aqui. Vamos chegar ali no pescador. Vamos nós chegando aqui. Bom dia, meus jovens, aos homens fortes, preparados. Olha só, rapaz, um bocado de camarãozinho, que é o homem dos camarão. Pode filmar, né, meu irmão, não? Pode, pode. Olha lá. Olha aí, aventureiro. Dá para ver isso aí? Tudo do jeito. Um monte de camarãozinho pequeno aqui, ó. Show de bola. Colocou os covos lá hoje? Já colocou? Já, deixei esse carro já. Já. Você que é o filho do seu atacilho, né? É, o Nenha. É, era que a gente não estava aqui. O que eu olhei agora, achei parecido, né? Fiz uma nomia. E aqui é o outro, preparado, tá bom, meu jovem? Ajudante, tudo bom, pai. Você é o? Ajudante. Não, mas o nome. De Assis. De Assis, ajudante, é. Tá bom, meu. Fica à vontade, vai lá. Olha os camarão, aventureiro. Vai sair ainda, vai pegar mais um. Mais uns camarões. É, aventureiro, o tempo tá seco, né? Aventureiro, olha só. Presta atenção como é que tá o mato. Isso aqui é uma barraquinha que os pescadores deixam aqui. Às vezes deixavam isso aqui pra colocar alguma mercadoria, né? Enquanto eles iam lá no centro e voltavam. Aí ficam aqui. Só que a barraca aqui já secou. O lixo tá tomando conta disso aqui, ó. Turma vem e vai deixando o lixo. Ah, o pescador Júnior deixou sua bicicleta ali, ó. Ela não tá a bicicleta do Júnior. Só que não adianta não, aventureiro. Essa bicicleta aí, por exemplo, não tem corrente. Ele diz que se colocar corrente, ele não consegue vender o peixe. Tinha um bom tempo que ele não tava andando por aqui. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Tinha um bom tempo que ele não andava por aqui. Ele já tava meio sumido, né, o Júnior? Eu estive conversando com ele esses dias. Ele falou que tava ruim, não tava dando. Ele tinha umas coisas pra fazer. Ele tava preferindo o pai dele pescar. E ele comprar o peixe do pai. Não vendia. Pois é, rapaz. Mas gastou de bola. Vamos continuar aqui. O Avedrô eu andei, fizemos uma live, né? Até... Não atingi os objetivos que eu esperava, não. Mas... Fizemos uma live ontem. Eu teria que viajar hoje. É... Barbeiro Josimar. Eu vou... É... Lá pras duas horas... Três horas... Deve estar saindo daqui. Vou dar uma passadinha aí, né? Pela... Poço da Pedra. Beleza? Só passar aí. Por um acaso... Vou perto. Eu não sei onde é que é a sua barbearia. Se é uma barbearia, o que que é. Passaria pra gente tomar uma água e conversar um pouco, né? Tudo bem. Vamos descendo aqui. Vamos descendo aqui, já Aventurei. Opa! Eu lembrei de uma coisa, Aventurei. O gato... Eu não vi ele. Aquele gatinho ontem estava muito mal. Eu repassei ali pro nosso amigo Ariston Queiroz. Ele já tinha saído daqui. Cheguei um pouco mais tarde. Então... Olha lá. Marco aqui. Estamos chegando nas réguas aqui. Ontem estava na cota 116,03. Hoje... Pode considerar três ainda. Mais ou menos a metade, né? E olha lá, Aventureiro. A gente falava... Olha a 116 ali, ó. Não apareceu ainda o alumínio. Eu imaginava que ia dar uma diferença maior. Uma diferençazinha maior, né? E vamos nós ali. Eu pensava ali, Aventurei, que ia dar uma diferença um pouco maior. Que a régua ia dar uma diferença. Já tinha saído um pouco mais. A saída... Mas, pelo jeito... Vai chegar a próxima. Vamos virar aqui. Aqui, Aventureiro. Deixa eu ver. Nosso amigo veio hoje. Ah, a canoa 10 aqui veio. Olha aqui, ó. O vestígio que ele deixou aqui. Limpou os peixes. Show de bola. Aventureiro. Eu estava me preparando já para viajar, né? Mas resolvi não viajar. Então, eu nem fiz pesquisa hoje. Agradecer só a todos que participaram da live ontem. Nosso amigo Raimundo Neto. Ariston Queiroz. Marbeiro Josimar. Luiz Adolfo. Todos vocês, muito obrigado por ter comparecido. Entre os outros. Eu não lembro o nome agora. O menino lá da Caissarinha. João Pedro, o avô dele. Ou é ele? Sou de bola. Salve para vocês aí. Beleza? Manda uns um vídeo aí como é que está a Caissarinha. Pega seu celular aí e mostra aí, ó. Aquela região que a gente foi lá. A gente estava lá. Da porta da sua casa mesmo. Faz assim, ó. Deita o celular na horizontal. E filma um pouco. Devagarinho. Só mostrando como é que está aí. Se quiser falar alguma coisa, fala. Se não, pode deixar que a gente fala. Beleza? É, Aventureiro. Então, nós já vimos aí. O açude Banabuiu está hoje na cota 117,03. Mas já abaixando para 2,5. Eu acredito que o Aristônio Quilho vai considerar 3. Ele faz sempre arredondado. Eu, às vezes, uso 3 dígitos, né? O que seria 2,5. Não, seria 117,25. 25, não. 20, 205, né? Seria 205, 20, 2, mais 5. Pois é, Aventureiro. 0,2. Estou ficando doido. É 117, 0,25. É isso aí. Ele já está chegando no 2, 1. Para chegar no 0. E o tempo está assim, Aventureiro. Tranquilo. Mais tarde a gente deve estar indo à Morada Nova. Beleza? Show de bola. Estamos aí. Custos demais. É show. Estamos juntos. Temos. 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 Se inscreva no canal. Guided us to peace Demos But I'm stuck inside a feeling A song that never leaves We were like a symphony Play for me Play for me Oh Play for me In my sleep I hear Like the memory Of everything we used to be You play for me Cross oceans Now there's no point in pushing tight Cause my sky is turning green I think I'm chasing down a dream I need to get away Emotion Oh don't Tom Aventuras Família So be harder You and I When you look in my eyes Do you see a wild line Cause you And I We'll be on a free ride I'll let you see my wild line Hold on and I'll hold you I'm I'll let you see my light Legenda Adriana Zanotto